Não era o Pati o seu preferido? Mas o... Mas o jacaré também é o meu preferido. Preferido. Shhh... Que ele tá mimindo. Ué, cadê o hipocótono? Cabe o Rafinha aí. É Rafinha, bate comigo. Bora. Bora. Tinha que botar ali dentro. Não. Ou sim. Não. E eu vou colocar só para aquele hipofótamo. Ou para aquele gorilão. Gorilão. O gorila é meu amigo. Não é não. Gostou do jacaré? Olha que pequenininho. Olha que peixinho pequenininho. Olha só esse daqui. São filhotinhos. É só um filhotinho daqueles. É só um filhotinho daqueles. É só um filhotinho daqueles. Olha só esse. Coelho. 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 Bora.